Meu Deus do céu, o que que é aquilo ali rapaziada, olha Salve rapaziada, rapaziada, voltei aqui de novo nessa mata aqui, certo? Você viu lá rapaziada, o que que acontece, o homem estranho tá nessa mata aqui Vou vim aqui, vou tentar pegar ele, hoje eu vim armado rapaziada Que ontem eu falei pra vocês que eu tava armado, mas não tava, hoje eu vou pegar esse homem estranho Custe o que custar rapaziada, vocês viram lá Você é louco rapaziada, na hora que ele me pegou lá eu fiquei apavorado pra caralho Eu pensei que eu não ia conseguir mais escapar rapaziada Você é louco, depois eu vou deixar o pedaço pra vocês no momento que ele me pegou rapaziada Socorro, socorro, o homem estranho me pegou, socorro Você é louco, foi tenso pra caralho Hoje eu vou tá pegando ele tudo quanto é jeito, o que tiver nessa mata aqui rapaziada O homem estranho ou aquela mulher misteriosa rapaziada O engraçado é que quando eu vejo o homem estranho eu não vejo ela Então eu tenho certeza família, que ele tá tramando algo, certo? Que eles nunca ficam juntos, eu não sei porquê rapaziada Mas eu vou tá indo lá na frente lá, fechou? É nóis Você é louco Rapaziada, a lanterna aqui, ela tá fraca pra caralho, você é louco Rapaziada, olha pra você ver que trem de doida, a lanterna minha não tá correspondendo Olha pra você ver, parece que... Meu Deus do céu, olha ali, rapaziada O que que é aquilo ali, meu Deus do céu? Olha lá, olha lá Rapaziada, meu Deus do céu, olha ali, o que que é aquilo ali, meu Deus? Olha lá, olha lá, o que que ele tá falando, rapaziada? Meu Deus do céu, o que que é aquilo ali, rapaziada? Olha Meu Deus do céu, rapaziada, você é louco Rapaziada, o que que é aquilo ali, meu Deus do céu? Uai Meu Deus do céu, sumiu, rapaziada? Tava aqui, ó Não é possível, meu Deus do céu Ei, quem é você? Rapaziada, quem que será que... Que é isso aqui, meu Deus do céu? Tudo de preto, que esse chapéu é enorme Meu Deus do céu, família Mas pra onde que ele foi? Rapaziada, meu Deus do céu, o que que é aquilo lá que tava aqui, rapaziada? Você viu? Meu Deus do céu, não é possível que eu tô vendo coisa demais Eu tenho certeza que eu vi algo, rapaziada Eu tenho certeza que eu vi algo Não é possível, meu Deus O que que é aquilo lá? Vou dar uma olhada aqui de novo Ei! Meu Deus do céu, rapaziada Não é possível O que que era aquilo lá, senhor? Você é louco, família Olha lá, olha lá, olha lá Meu Deus do céu, olha ali Ei! Meu Deus do céu, o que que é aquilo ali, rapaziada? Olha que vocês verem Olha lá, olha lá, olha lá Meu Deus do céu, rapaziada, o que que é aquilo lá? Meu Deus do céu Meu Deus do céu, quem que ele tá chamando? Olha lá, olha lá, ele tá chamando a moça, meu Deus do céu Rapaziada, não é possível O que 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 é isso aqui, meu Deus do céu? Olha lá, olha lá, olha lá, ele tá indo sentir da toca, meu Deus do céu Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, ele tá falando pode vir pra quem que será, meu Deus do céu Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, rapaziada, eu vou tá seguindo pra ver onde que ele vai Engraçado, rapaziada, aqui, chamou o alguém na toca aqui, ó Olha lá, olha lá, olha lá Pra onde que ele tá aí, meu Deus do céu? O que que é isso aí, meu Deus? Olha lá, olha lá, pra onde que ele tá? Olha lá, rapaziada, que bagulho louco, família Já deixa nos comentários, o que que vocês acham que é isso aqui, meu Deus do céu? Olha lá, meu Deus do céu, olha lá pra onde que ele tá indo, meu Deus do céu Rapaziada, do céu, não é possível Rapaziada, eu não vou tá entrando aqui, não Eu tenho certeza que isso aqui é uma cilada Você é louco? Rapaziada, eu não vou tá entrando aí, não Não sei quem que é Papo, meu Deus do céu O que que é isso aqui nessa mata, meu Deus? Quem que será essa pessoa? Agora, agora pronto, rapaziada Meu Deus do céu, um homem estranho Certo? A mulher misteriosa E esse cara tudo de preto, meu Deus do céu Cadê ele? Ei! Quem é você? Ei! Você pode falar quem é você? Ei! Rapaziada, eu tô indo embora, mano Não sei quem que é Você é louco, rapaziada Ei! Rapaziada, você é louco O bagulho deu ruim aqui, família Só que eu tô escutando os barulhos Não dá a toca Rapaziada, é isso aí É nóis Você é louco, meu Deus do céu Tá bom, o passaram E aí Eu vou Sentir vanity Nós vamos abrir fair E aí E aí Tchau, tchau.